Vocês querem saber o que eu penso sobre moda? Bom, moda pra mim é... Moda é meu idioma Opa, são as minhas palavras Estilo é a minha poesia Vocês são todos convidados a entrar nesse meu universo Um universo de sedução Sedução sem palavras Apenas com olhares Não existe nada mais sedutor que um olhar O brasileiro adora seduzir A gente faz parte da nossa cultura Essa latiridade e a força que o traz é a nossa alegria Então, o que você quer ser hoje? Você pode ser quem você quiser Tudo o que você precisa é um pouco de ousadia e criatividade O mundo é todo seu Hoje Sempre O que você quer ser hoje? O que você quer ser hoje? Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.